Vem das trevas A lua já se levanta Nos passos que serenaram O galo também não canta E os chinos também pararam E do amor sem sentido Que renasceu dentro dela Quis um beijo proibido Ali pra sempre a geral Não há remédio nem santa Que por o mal da paixão Por isso nada me espanta Quando manda o coração De um vampiro apaixonado Que de noite sai para a rua Por gostar tanto do falo A luz velada da lua E do amor sem sentido Que renasceu dentro dela Quis um beijo proibido A brilha sempre a janela E do amor sem sentido Que renasceu dentro dela Quis um beijo proibido A brilha sempre a janela A brilha sempre a janela E do amor sem técnica Música 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 Obrigado.